Olá amigos, hoje apresentaremos o país mais próspero do mundo. Aqui se encontra a natureza mais rica e diversificada, enormes reservas de recursos energéticos e seu razoável desenvolvimento que a torna uma nação extremamente rica. Pela lei, qualquer morador ou visitante do país tem direito ao acesso livre e sem restrição a todos os recursos naturais, tanto na floresta quanto no mar. Você pode passear e nadar onde desejar. Praticamente 100% do povo tem uma conexão à internet de alta velocidade. 4 em cada 5 moradores desse país possuem uma lancha ou pelo menos um barco. Aqui não há desmatamento florestal de forma alguma. É quase impossível encontrar lixo jogado nas ruas. Nas estradas rurais, frequentemente vemos mesas com vegetais e frutas e uma etiqueta de preço e uma jarra ao lado para depositar o dinheiro. O tanto que pegar será o tanto que pagará. Não há fiscalização. Enganar aqui simplesmente não é algo aceito. A gasolina aqui é a mais cara do que em qualquer outra parte do mundo. Os preços da gasolina no país aumentam a cada ano. Roubo ou assassinato é um acontecimento que gera muita repercussão nacional. Tais crimes gravíssimos são extremamente raros. Durante o dia, muitos nem trancam a porta. Com exceção, é claro, das grandes cidades onde há muitos visitantes. O país tem a menor taxa de condenação, 20% entre os presos libertados no mundo. O país ocupa o primeiro lugar no planeta em número de jornais diários por habitante do país. No país, há cerca de meio milhão de lagos de diferentes tamanhos. O sol, a chuva, os ventos e as névoas mudam muitas vezes a velocidades astronômicas. Os moradores até brincam. Não gosto do nosso tempo. Então, espere 15 minutos. As pessoas aqui não coletam os frutos da floresta, não entendem sobre cogumelos e frutas silvestres, nem conhecem as propriedades das ervas. É quase impossível encontrar mendigos nas ruas. As únicas exceções são nas grandes cidades e quase sempre é algum imigrante. Obter um empréstimo muito grande no banco com taxas de juros de 3% a 4% ao ano não é difícil. No geral, tudo é feito para as pessoas. É possível planejar a vida para os próximos 10 anos, incluindo quaisquer despesas e progressão na carreira. E o seu plano será realizado. Esta é a Noruega, conhecida como o país mais próspero do mundo. Os especialistas analisaram 142 países, comparando o nível de desenvolvimento econômico, a qualidade da educação e da saúde, a presença de liberdade pessoal e a segurança de vida. A Noruega ocupa o terceiro lugar em desenvolvimento econômico, quinto em saúde e educação, sétimo em desenvolvimento institucional e segundo em liberdade pessoal. A população total permitiu que a Noruega se tornasse oficialmente o país mais próspero do mundo pela sexta vez consecutiva. Nem a queda no preço da base de sua riqueza, o petróleo, nem a queda na taxa de câmbio da coroa norueguês em relação às principais moedas mundiais impediram a Noruega de ocupar tal posição. A pequena diferença salarial é outra razão pela qual a Noruega ocupa o primeiro lugar. A diferença entre os funcionários com maior salário e com o menor salário é muito menor do que em muitos outros países. O país também tem um alto nível de emprego entre homens e mulheres. Noruega, um país do norte com um clima severo. É famosa por seu alto padrão de vida. Ela resistiu com relativa facilidade à crise financeira global. Sua economia é estável, é o país mais ecologicamente correto e mostra uma dinâmica positiva. Aqui, a água é muito limpa e o ar fresco não é poluído. Já os padrões de segurança da indústria norueguesa são tão altos que são considerados um dos melhores do mundo. Por que a Noruega é um país tão rico? Um trilhão de dólares é um marco importante. Foi isso que comentou Yves Lindstad, chefe executivo do Fundo Soberano da Noruega, sobre o fato do tamanho do fundo que lhe foi confiado ter atingido esse valor astronômico. Um trilhão em 19 de setembro de 2017. Tal era o valor de todos os ativos pertencentes ao fundo, ao qual o Estado norueguês deduz anualmente parte de sua receita com a venda de petróleo e gás. Os próprios noruegueses às vezes simplesmente o chamam de fundo do petróleo. É o maior fundo soberano do mundo. O segundo maior fundo de estabilização, pertencente aos Emirados Árabes Unidos, é cerca de 15% menor. Atualmente, 70 plataformas de petróleo operam no Mar do Norte. A maioria delas pertencem a empresas estatais norueguesas de petróleo ou concessionárias estrangeiras. A perfuração e a mineração exigem atividades auxiliares que afetam quase praticamente todos os setores e, como uma maré, impulsionam o resto da economia do país. A indústria petrolífera norueguesa enriqueceu os 5 milhões de habitantes do país, mas no início da produção de petróleo não havia garantia disso. Em alguns países, o petróleo até prejudicou a economia. A quantia astronômica de dinheiro acumulado está longe de ser apenas um número na contabilidade do Banco da Noruega, cuja estrutura inclui formalmente o fundo de petróleo. O principal e único objetivo do fundo é garantir o bem-estar financeiro das gerações futuras às custas dos atuais lucros excessivos da venda de matérias-primas. Ninguém alimenta ilusões sobre o fluxo infinito de petrodólares em Oslo, como aparece literalmente em uma das primeiras frases do site oficial norueguês. O petróleo acabará um dia, mas os lucros do fundo continuarão a beneficiar a população da Noruega. Como resultado, tendo em conta a população do país de 5,3 milhões de habitantes, cada norueguês passou a ter uma cota do fundo no valor de 193 mil dólares. E tudo isso foi atingido em cerca de 20 anos de existência do fundo. É importante notar que durante a última crise financeira global, iniciada em 2008, os ativos do fundo não diminuíram significativamente. Enquanto isso, a maioria dos países petrolíferos foi então forçada a usar o dinheiro das gerações futuras de seus fundos soberanos. Como resultado, hoje o fundo norueguês administra uma enorme quantia investida em mais de 9 mil ações, títulos e imóveis. Além disso, a carteira de investimentos do fundo é totalmente aberta e qualquer pessoa pode se familiarizar com ela. Os gestores do fundo não tiveram medo de investir a maior parte do dinheiro, cerca de 65%, em ações ao redor do mundo. No portfólio de todas as empresas líderes de nova economia da internet, Google, Amazon e outras. O fundo não esconde o fato de ter alcançado um volume fenomenal justamente devido às altas das bolsas de valores nas últimas duas décadas. O fundo é adepto ao conceito de investimento ético, investindo dinheiro apenas em empresas que atendem aos critérios estabelecidos em Oslo. A população do país é de pouco mais de 5 milhões de pessoas. A densidade populacional é baixa. A parte central e norte do país estão praticamente vazias. As ilhas estão parcialmente desabitadas. A taxa de emprego da população é muito elevada. Cerca de 3 quartos dos cidadãos do país têm um emprego permanente. O alto desenvolvimento da economia e a excelente qualidade de vida são evidenciados pelo aumento da expectativa de vida das pessoas com média de 82 anos. Ao tentar manter o mais alto padrão de vida possível para as pessoas, o mercado de trabalho norueguês está constantemente aumentando o número de empregos e vagas adicionais e abrindo pequenas empresas. O país se preocupa em oferecer educação superior para seus cidadãos e tem a menor taxa de desemprego da Europa. Noruega, um dos líderes europeus na produção de petróleo. O governo havia estimado em 2019 o fluxo de caixa líquido total da indústria de petróleo em 226 bilhões e 500 milhões de dólares. Noruega, um dos líderes na exportação de petróleo. Atualmente, dada a crise mundial na indústria de petróleo, o país está intensamente envolvido no desenvolvimento de outros setores da economia. Além da extração de hidrocarbonetos e energia, a construção naval e a metalurgia, a indústria madeireira, a produção de papel e celulose, a agricultura e a pesca também são áreas tradicionais da Noruega. Além disso, o país está desenvolvendo a construção, indústrias intensivas em ciência e inovação, astronautica, tecnologia informática e educação, que também devem ser adicionadas nesta lista. O salário médio na Noruega permite viver de forma bem confortável e é de 4.400 euros. Altos padrões de vida e bons salários atraem um grande número de trabalhadores imigrantes para a Noruega. Porém, conseguir um emprego neste país não é tão fácil assim. O mercado de trabalho da Noruega, em geral, é fechado para estrangeiros e rigidamente regulado pelo Estado. Mantendo um alto padrão de vida entre seus cidadãos e resistindo ativamente às pressões migratórias que recentemente se espalharam por toda a Europa, a Noruega é um dos líderes na produção de energia. As usinas hidrelétricas do país, que aproveitam a queda de água de muitas cachoeiras locais, bem como o uso racional de energia eólica e solar, permitem que a Noruega aumente constantemente a exportação de eletricidade para os países vizinhos, obtendo boas vantagens para si. Todos esses fatores são a base inquestionável para o sucesso, estabilidade e prosperidade econômica do país. E se você se perguntar como a Noruega administra sua riqueza de petróleo de forma tão eficaz, a resposta está na história do país. Na Noruega, há uma forte tradição da igualdade que remonta à era viking, quando grupos de pessoas livres se uniram sob o comando de um líder carismático para participar de expedições de comércio marítimo e de invasão, e em seguida, dividir os lucros de forma justa. E isso é tudo, amigos! Se vocês aprenderam algo de novo e acharam o vídeo interessante, então deixem seus likes e se inscrevam em nosso canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Até logo!